Eu sou o Guia de Sobrevivência Gastronômica de Porto Alegre e eu tô aqui no S3 Food Design Lab, no Esporo CC. O S3 é uma empresa de food design. Na verdade, empresa é uma palavra muito chata, então é um lugar que se inova com gastronomia. Então a gente fez o Jam Jam Sessions, um evento de comida, bom som e bons rangos. O Yuji tá fazendo churrasquinho, batata doce assada, o Fabiano Pãozeiro trouxe pão pra cá e aí tem as geleias. Tem vinagretes, tem milho na brasa, então é aquela coisa que dá o quentinho na barriga, aí tu fica, ah, isso aqui é legal, isso aqui tá legal. Eu vou trabalhar com cursos, com treinamentos e a gente vai fazer alguns desenvolvimentos de produto. Eu achei bem interessante, bem inovador o lugar, até pela ideia de ser um laboratório de food design. Foi esse interesse nessa parceria aí com o pessoal. O Easy Peasy Creative Language, que é uma escola de idioma. Como é que a aprendizagem de vez pode se juntar com o design, como é que pode se juntar com a gastronomia, né? Por exemplo, um curso de como xingar inglês em italiano, né? Que as pessoas vão aprender a brigar de fato. O S3 vai fazer a parte do rango italiano. A gente também vai comer comida italiana. Ou o rango temático, né? Tapas. É, tudo bem. Vem pra cá, a gente faz um rango legal, senta, conversa sobre projetos. Aproveita que tu vai estar aí também. E tá aí, a gente tá encerrando aqui no Jam Jam, que rola aqui no Sporo. Fiquem ligados na página do S3 pra saber quando vai ter outros eventos e na página do Sporo também. Que aí tu fica sabendo, paga lá uma entradinha lá e tenta que come liberado e bebe três bebidas e tá... Sussa. É isso aí. Tchau.